Como a procura foi pouca para as inscrições, a gente resolveu prorrogar esse prazo até dia 22 de maio e o atendimento também agora a gente passou para o dia inteiro. Então vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde com intervalo para o almoço. Como é que está a questão da procura? Então, nós estamos até o momento com 15 pessoas inscritas. Nosso objetivo é atingir uma demanda maior para essa concorrência, para conselheiro tutelar e por isso motivo de prorrogar. Importante relembrar os quesitos para a pessoa estar apta a participar. Como eu disse anteriormente, todos os requisitos para fazer essa inscrição estão lá no edital. A gente tem o número aqui da secretaria, 348-12294 e eu estou aí a par de tudo para passar as informações e à frente desse processo. A data para a prova acontecer já está marcada? Está marcada, está lá no edital, na parte do cronograma lá. Está agendada a prova para ser realizada no dia 29 do 7. E com relação às eleições? As eleições, o processo de eleição está marcado para dia 1º do 10, 1º de outubro de 2023 com a posse para 10 de janeiro de 2024. E o eleito vai ficar por quanto tempo à frente? Então, a gente tem nesse processo a permanência de 4 anos para titular e a suplência tem mais 5 pessoas como suplente. Se caso houver necessidade de ocupar o cargo, ficará há 4 anos. Então, vamos lá.